Desde pequeno aprendemos a cuidar de uma parte importante do nosso rosto, o sorriso. E na fase adulta esse cuidado deve ser redobrado. Mesmo escovando os dentes e usando fio dental regularmente, podem surgir problemas de saúde bucal na idade adulta. E a odontologista Luciana Botelho separou algumas dicas para manter um sorriso bonito e saudável durante toda a vida. Vamos a elas! Doutora, quais os cuidados que devemos ter diariamente com os nossos dentes? Hoje, a sociedade de periodontia recomenda a escova elétrica para uso contínuo, que vai ser mais eficiente. E o Waterpeak também, que é um sistema de irrigação de água que remove as bactérias de baixo das próteses ou entre aparelhos ortodônticos. As escovas odontológicas, se forem manuais, elas devem ter o cabo reto, as cerdas da mesma altura. Muito importante nunca ter uma escova igual a essa, que as cerdas estão inclinando. É sinal que a escovação está inadequada e que o paciente não vai ser eficiente, não vai resolver. Qual o modelo mais indicado de fio dental? Esse tipo de fio dental, que ele tem uma ponta dura, ele serve tanto para limpar por debaixo da prótese, que você vai enfiar por debaixo e vai limpar com essa outra parte. Ou quando usa aparelho ortodôntico, é muito importante. Outra forma de escovação é a escova interdental compacta, que tem esse raminho igual a uma madeira, que você vai colocar entre os espaços que tem dentro dos dentes. Ele vai fazer com que limpe e não gere o tártaro. Aí você vai enfiar e vai limpar. E o fio dental normal, que é importante também nunca esquecer, que mesmo nos últimos dentes, onde não tem um outro dente, você tem que laçar e passar o fio dental. Quais os danos de não se escovar os dentes regularmente? Quando não escovamos os dentes regularmente, a placa bacteriana vai se depositar no esmalte do dente e vai fazer uma cavidade. Essa cavidade, que nós conhecemos como cárie, e ela vai chegar até o momento de virar canal e ter problema. Outro problema é que essa placa bacteriana vai virar o tártaro e o tártaro vai grudar na raiz do dente até o dente ficar mole e cair. Então existem pessoas que nunca tiveram cárie e vão poder perder todos os dentes em função da doença periodontal, que é o tártaro. Então tem que ir regularmente ao dentista para poder resolver essa questão e cuidar diariamente, pelo menos três vezes por dia, passar fio dental, escova ou enxagatórios bucais. O mau hálito pode estar relacionado a alguma doença? O mau hálito pode estar relacionado a várias doenças. Dentre elas, a periodontite, que é o tártaro, e também a diabetes, que tem o hálito cetônico. Então muitas doenças estão relacionadas ao mau hálito. Quando devo procurar um profissional de saúde bucal? No mínimo, você deve ir ao dentista de seis em seis meses. Existem pessoas que precisam vir de dois em dois meses, de três em três meses, de acordo com a quantidade de problema periodontal que ela tem. Quanto mais ela cuida antes de destruir, vai ser melhor para o tratamento dela, não vai deixar ter perdas ósseas. E para finalizar, que dica a senhora daria para quem tem uma rotina corrida e passa o dia fora de casa? Levar o creme dental e a escova na bolsa pode ajudar? Você ter uma necessaire no seu trabalho para poder fazer uma higiene dental básica, ela é fundamental. Mas a escovação mais importante é a da noite, porque a noite o nosso corpo inteiro, ele diminui o ritmo, diminui a quantidade de saliva. Então ele fica mais suscetível à agressão, tanto da doença periodontal quanto da cárie. Então você tem que cuidar de dia e de noite ter um cuidado mais importante, mais cuidadoso, com fio dental, escova e enxaguatório. Tchau! 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 Tchau!